E amanhã já é sábado, sábado Ixi, olha lá, o que que é isso? Que rincão você vê de tudo, gente, dá uma olhada nisso O que que é isso? Meu Deus do céu, olha lá, vó Olha lá Dá uma olhada Meu Deus Que maneiro Vai lá, vó, vem cá ver Eita Tudo bom? Oi Pessoal, pra quem não conhece, essa daqui é a? A Mary Mary, e você a? Ana Paula A Ana Paula, gente A Ana, ela tem um trabalho na internet junto com a Mary, né? E tá um sucesso total Já saiu em várias televisões A cachorrinha ciclista de rincão Pra vocês verem como é que é legal Nossa cidade tá tendo privilégio Entra pra cá Hoje ela veio fazer uma visita aqui Opa Tudo bem? Olha lá, vó Tudo bem Olha que legal, pessoal Ela anda com essa cachorrinha pra todo ciclismo que ela vai E a cachorrinha, olha lá Olha lá Orclinho Ai meu Deus Você tem que combinar com a mãe, né? Toda combinada ali Olha que legal Olha que legal Olha lá Eita, nós Ele fala Bom dia, se eu passo aqui Eu sempre faço assim, o senhor de bicicleta Ele não vê Ah, ele vê? Olha, ele faz Tem que ter um celular, não é? Ei, celular não Pode, fica à vontade Olha, trouxe até um bolinho pra fazer um cafezinho da tarde aqui, ué Ai, que delícia Que bacana Ana, e tá um sucesso total Tá A Mary Tá, tá fazendo mais sucesso que a mãe, viu? Eita, nós Ela Saiu já na EPTV Ah, viu? Saiu na EPTV Saiu na Record, né? Record Na Record No SBT Não, no SBT Agora vai sair na Globo Na Globo É A Mary Ah Só veio aqui fazer entrevista Ah Eles falaram que eles tinham ido fazer entrevista com ela Com ela também Que legal Falaram? Ah Que legal Olha que bacana Olha que danadinha Olha lá Sapeca Ela se diverte Você quer ver que agora eu não posso nem fazer pedal Já que a galera que eu toquei junto E não é tudo pedal que a gente pode levar E cala, né? Que é muito longo Que é longo, né? Vem, médio Médio Vem, vem Vem, vem Olha lá Eita, nóis Senta, mano Fica à vontade Meu Deus do céu Vem cá, vem Então Eu vou pegar o aparelho auditivo do vô Opa Deixa eu pegar o aparelho de audição do vô Senão ele não vai entender nada do que tá acontecendo Pessoal Essa cachorrinha A Mary Ela tá fazendo um sucesso Medonho No Brasil e no mundo aí, oi Acredita? Sério? Deixa eu pegar aqui o aparelho dele Peraí Deixa eu dar O pago no nariz Tô escorrendo Entrou um bichinho no meu nariz Aqueles bichinhos que ficam voando lá Eu tava com os dois celulares filmando Entrou um no meu nariz Então Esse cachorrinho tá fazendo sucesso É Um monte de televisão Tá famosa Coloca o aparelho ali É, eu vim buscar Não, não Coloca os dois Não Só um Então não foi nem Ih Não começa Ô vô Pra que isso? Vó, ela já vai lá pra dentro tomar um café já lá Opa Se eu quiser sair de uma coisa Tá certo Não foi Vamos conversar Não foi Vamos conversar Deixa eu pôr Peraí Eu vou lá buscar então Vamos conversar Deixa eu pôr uma aqui Calma Calma Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse é Vamos entrar pra lá Vem cá Só pega a sua bicicleta E põe mais pra cá Aqui ó É Não, ninguém mexe não Tem câmera tudo aqui Mas mesmo assim é Nossa gente A orelha dele tá sangrando E ele quer pôr o outro aparelho Ó Olha lá Dói ela aqui Ah ela Esse vovô da trabalha Viu Trabalho Bravo que só vena Olha lá Vai Vai pôr Caião Vai pôr Por favor Você conhece a fera Não tem mais nada Ele não quer pôr agora Tem Tem Olha aí Tá machucado E aí tudo bem Não, mas ó Tá aqui embaixo Rapaz Aí Entra sempre aqui Não diga porque ele é assim direto Tá Senta, senta Aqui tá sempre bagunçado É coisa pra todo lado Aí Chegou? Pode ter que o coisinho tá lá livre Ó Tá saindo sangue Vai sujar o aparelho Eu não quero mais nem saber Não vou falar mais nada Tá saindo sangue nada Não vou falar mais nada É teimoso É teimoso É bravo Meu Deus do céu Esse é Você nem calcula quanto Nossa Deixa eu ajeitar aqui pra gente tomar Você nem calcula quanto É bolo de aipim Opa Nós gosta Nossa que delícia que é Oxi Tá bonito Tá Ai Ana Obrigada Nem precisava trazer nada Imagina Deixa eu tirar só Vou fazer uma coisa A toalha aqui Nossa que delícia Então a Nelly tá fazendo um sucesso violento Vem cá Tá E Fala Tô novato ainda Quatro meses Quatro meses? Não Quatro meses De pedal Ah tá De pedal É Quatro meses Olha só Já foi Brasil afora aí Hein Foi Oi Vem cá Vem cá Então vamos batizar um tia ainda Cadê o voo? Vem cá Foi sentada lá fora Olha ele quando ele embiva Ele tá emburrado hoje Olha já que entende Ele foi de café E nem lavou o bulho Olha Será que eu tomar café aí Pra não tomar café Você quebe Será que a sua lavagem vai lá Ah Tô bem mesmo Tô bem Quando ele embiva Você nem calcula O que a gente passa Com esse véio Ele tem mãos Vem cá Vou explicar Ó Eu vim aqui tomar seu café Eu vim tomar seu café Ah é É Então vai Ele escutou Então Vim tomar seu café Já trouxe o voo pra nós comer Agora vai café Pode ir sentando por aí Ovo Segue Ovo A Ana Junto com a cachorrinha dela Tá fazendo sucesso mundial Também É A cachorrinha ciclista A cachorrinha que é ciclista também Eles viajam o Brasil todo São Paulo Minha amiga E ela tá fazendo um sucesso mundial também Ela veio conhecer você E ó Ela é de rincão Rincão? É de rincão A minha família é de motuca Ah é? É de motuca É de skavinato Só conhece Ah já vi Tá lá Escravinato É Ó Escravinato Escravinato É Por quê? Tem escravinato também Escravinato Ah é ovo É a vó Minha família é de lado Vovô Tudo de lado Minha família é de lado É que eu moro aqui Faz 30 anos já É Que eu moro aqui Ah Não risar É que você mora E eu passo todo dia Dois tchauzinhos pra ele E ele dá tchauzinho pra mim Dá um tchauzinho Eita Eu passo assim pra ele Aí ele dá tchauzinho De bicicleta De tarde Às vezes acaba de passar Ele fala assim pra mim Quem é? Quem é? Eu não sei também Como é que é o nome do canal? Que tá hoje? O canal É Mery Pé de Ciclista Pode ter? Mery Pé de Ciclista É o seu número daqui Tá aqui O I Tá O I E no No Instagram Como é que tá no Instagram? É Ana É o seu né? É Ana Tá Vou mostrar pro pessoal aqui Pro pessoal acompanhar A Mery pessoal Tá fazendo sucesso internacional Gente Ó É essa daqui ó Pra vocês acompanhar No Instagram ó Tá vendo ó Ana Com 200 Underline Estia Que seria o sobrenome dela Estia Avenato Tá vendo? E no Quai É Mery Underline Pé de Ciclista É esse perfil aqui ó No Quai Mery Underline Pé de Ciclista Ela tá Tá começando a postar os vídeos agora Não é? Não é? Como é que tá sendo Mano? Essa vida de popstar aí Ai meu Deus Você gosta de café doce? Tá Você gosta de café doce? Café doce Ixi Isso daí tá bem doce Não Eu gosto Adoro Nossa Bem doce Doce Agora tá tacando o bolo já Foi o senhor que fez? Foi o senhor que fez? É Gostou? Gostou Já tá bom Café do bolo Ai gente Comi ó Eu trouxe pra comer Eu vou comer Oxi Ah Hum Café tem muito jeito Vai não precisar Tem né Obrigado Tem fazendo o que ela Não faz o bolo Como é? Eu não sei não dá Eu não sei não dá Você vê ó Olha lá comendo bolo Olha lá Comendo até boa Eu não sei adinha Agora não dá Ela é ridica Ui Quer mais? Ixi Pronto Ui Já era Gostou? Tem várias formas de fazer o café né Não é? O café Ok Tem várias formas de fazer né Tem o jeito de fazer É o jeito né É o jeito né É o jeito né Agora o jeito que eu faço Gostoso bolo né Uhum Fica mais forte Que delícia Não dá problema Fica mais forte Vem Tá Deixa eu ver se tá pegando aqui a filmagem Com querer começar a beber Aí eu coloco o pó Coloco o pó e mexe 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 Deixa o pó Esfailar Eu abrir Sim Tira fora E coloca o pó E coloca o pó Então aí fica fraco Fica fraco porque o próprio pó esfria a água Então eu faço tudo errado Me calma Não Eu não Esfria a água É E assim E perdurar o fogo Se ele subir Aí então você pediu Passa no coador E ele fica mais forte Você levou o pó Eu coloco o pó no coador Depois eu coloco a água Então tá errado Tô fazendo errado Ovô Ela coloca o pó no coador É Muita gente faz isso Todo mundo faz isso Mas acontece que a água Tem que esquentar tudo que tá frio É ou não é? É verdade Porque ela já esfria Já esfria É verdade Então E a água Quando ela tá querendo Querer perder Aí eu coloco o pó Coloco o pó E chutei Mexidinho Aí depois Até chutei Aí a carinha Amazenado do pó Põe a laqueira Tudo E tá lá A ferver Pra subir Aí quando eu der a boca Ele já começa Tá passeando no lugar então É Sim Ficamosa Lindo Eu vou tentar fazer assim Que eu faço errado Vai que apaga tudo Pra conhecer a cachorrinha Pra conhecer a cachorrinha Não vai nem mais ver nós Danadinha Olha Essa pessoa de rincão Tá ficando tudo famoso Pra pessoa de rincão Tá né? Tá tudo famoso Tá sendo muito famoso Rincão Vamos lá fora Vamos lá fora Vou botar a fina Vai lá Ixi Agora você aguenta Agora aí Vai comer boa Até Olha lá Olha lá Já conquistou Ah Já conquistou É com comida que conquista Ela é muito boa Ela é muito boazinha Ela não late, né? Fica tranquilinha, né? Nossa, ela é de boa Calminha Você tá contente? Você percebeu que ela tava com alegria, né? Ela tá feliz Eu vou senta Eu vou senta Eu vou senta Você tá aí, vó Eita, vó Eita, vó Eita, vó Eita, vó Sucesso, Brasil, afora Sucesso Ai, que coisa boa, hein, fia Ai, eita, vó Tranquilo Hoje eu levo para ela Eu não sei sucesso Você dá uns pedaos de 15 km com ela É, ela tá nova ainda, não Amo, né? É pesado também, né? Ela tem que tirar ela Olha, um pouco Ai, linda Essa pro Caio também Não vou ter escrito Quem que fez? Aquela é no que você falou de São Paulo? Fez? Fez 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 Balan de gato e saca louco Macaca de 17 Macaca de 17 Que linda Deixa eu ver Já tomou uma cervejinha aí, já Gente, que linda Que linda Nossa, perfeito O que falta nessa casa é uma Mary Uma Mary É o que falta Olha aí, amiga Olha aí, amiga Olha aí, amiga Olha aí, amiga Ah, já conquistou ela aí, ó Olha aí, vovó Fazer O que falta para esses dois idosos é um doginho É um doginho Ela faz xixi, ele faz xixi, ele faz gocomo Ah, mas tem terra aí no fundo, aí, ó Né, filha Olha a alegria que ela tá A gente precisa ter muita paciência para lhe dar um bichinho peixe, porque eu não tenho mais paciência, chega o Caio e o anel já fica, me eslota a minha paciência, tira toda a paciência, olha Caio lá na prima da minha mãe, ela tinha três cachorrinhos, cachorrinha, é tudo cachorrinha, e tinha um gato, eu nunca vi aqueles cachorrinhos, aquele gato, fazer xixi na casa, a gente lavava banho de manhã, em um cantinho lá, cheio de jornal, bastante jornal, ele ia fazer tudo ali, todos eles, agora eu morria de lhe no sábado, ela dava banho em todos, e dava banho no gato, ai que gato pulava, ai gato é difícil pra dar banho, vixi Maria, eu tenho duas na minha casa, ai gato, elas não brigam? não, tem uma que adora ela, não tem a outra, a outra com quando a gente chega perto, ah é? não, não vai muito caro, o sábado não combina, né Mery? ai que boa Ana, conta, começou tudo numa brincadeira? é, foi assim, eu vi um óculos na internet, e eu fiquei curiosa pra saber daquele óculos que era de pet, pra que que era? era de ciclismo, falei pronto, achei que eu queria um óculos? um óculos comecei pra carregar essa condição? é, ai eu comecei pra pensar pra carregar, como que ia fazer como que ela ia ainda? ai fui fazendo uma pesquisa, pesquisa, ai comprei a mochilinha e ai eu comecei, faz o que, acho que uns 4 meses que eu to andando com ela mas é, nossa, não pode pegar a mochila que ela já fala, já fica desesperada já sabe o que vai, já sabe 4 meses que você, 4 meses que você ta filmando? que eu to com ela nossa, mas já vi até IPTV e tudo ai também 4 meses nossa, já vi IPTV ela ta mais famosa que nós é 4 meses é, eixo ficou famosa, ai eu coloquei o vídeo na internet, mas não foi assim só pra né, que eu achei muito bonito ela no, no pedal comigo aquilo lá pra mim foi o máximo que ele juntou ela com o pedal nossa ai ficou famosinha e ela era uma cachorrinha da onde? da rua e ai você pegou e desgatou ela da rua isso, apareceu na frente de casa apareceu na sua casa toda cheia de barro em condições precárias dodói feridas ela não tinha acho que nem um aninho ela era bem pequenininha ah, bem pequenininha faz quanto tempo você esta com ela? faz acho que uns 5, 6 anos 6 anos mais ou menos que legal ai eu contotei ela que nossa foi a melhor coisa que eu fiz porque parece que ela agradece todo dia mais um exemplo do que o amor nos traz né sim porque isso foi um gesto muito amoroso né que você fez e ela tem um amor na gente tremendo doce né boazinha né é o que eles querem é é não é falso né porque tem muita gente que tem amor na gente ela é só na frente vira as costas e cortando a casaca da gente e ela conquista todo mundo viu todo mundo a conquista eu acho que o amor de cachorro ele é o melhor que tem é diz o outro né o melhor amigo do homem é o cachorro é mas é verdade porque se ele gosta da gente ele gosta mesmo de verdade é eu nem ia adotar eu fazia acho que uns 5 anos mais ou menos que eu não tinha cachorro eu não ia adotar mais porque eu peguei tanto amor no meu e ele morreu né é e ai eu peguei e falei ai não quero mais cachorro não mas o coração aqui né não tem jeito a gente adora cachorro nossa adora do mal é mas aí ela apareceu mas não tem né foi de coração porque depois que você ficar velha não vai fazer isso não olha já tive muito cachorro aqui que ele caçava né é a Marina tava falando que a senhora ele fez cachorrão de caça mas eram os cachorros tudo educados meninas nem entrava aqui na cozinha e ele podia chamar não é educação né eles não entraram ali é educação você fala e eles entendem tudo educação né antigamente eu colava o caceta né é é eu vou te contar e ele ta impossível ai o Caio era impossível quando era pequeno vixi mãe dele jura eu estava lembrando ontem um dia que ele saiu correndo daqui assim olha a porta de vidro ali ele chegou lá bateu os bracinhos assim na porta de vidro os bracinhos dele e ele entrou assim ai esse daqui tava sentado aqui ele deu um pulo que ele foi parar lá ai chegou lá e ficou os bracinhos dele foi dedo para ver assim não fez um rabinho no quarto no braço dele ai eu já tava até com os olhos fechados eu falei não quero meu Deus que susto ai ele conseguiu meu Deus sem milagre olha eu vi o menino com os braços tudo escassado ai o céu porque quando ele entrou assim ele bateu assim eu já pensei cortou do coração dele com certeza e eu fechei pelos olhos já não suporta o restante ai meu Deus não quero nem ver que eu tinha que esse menino ia sair de lá e ele foi lá e pegou o gacinho dele e foi 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 o avô faz quatro meses que a Ana tá filmando a cachorrinha eles já deram entrevista pra duas emissoras e já tem uma terceira já que vai programada já sucesso mundial de rincão também de rincão rincão pro mundo de rincão rincão também rincão também rincão também você vai ver logo logo o pessoal que ele vinha aqui pra ver a cachorrinha a cachorrinha ai meu Deus outro dia eles vieram aqui e ai eles estavam falando que eles comentaram que eles atrasaram um pouquinho e o Cairn que ele tava falando aguardaram que ele vinha e eu tava esperando que vocês falam que ia agora eu não lembro era duas coisas que eles foram filmar você lembra era a cachorrinha e aqui não é que ele foi filmar ali fora daqui eu não lembro o que que é é o vídeo que eu vi tinha um ciclista eu a gente sempre anda junto com aquele pessoal que veio aqui é de Américos né pessoal veio uma já vi duas vezes mas foi de Américos e ela era quatro não de Américos eles vêm junto que eu vi e agora esse dia que dia que foi segunda né em Gradópolis de Gradópolis uma turma e aí uma turma acho que tinha um sete ou oito bom acho que tinha só um homem né ou dois ah tinha aquele molequinho né de treze anos já acompanhando oi ele treze anos ele cai e aí Caio como é que você fica nessa oi Lec falou que ele jogando dá uma cento e sessenta km cento e sessenta km um molequinho de treze anos falou assim oi Lec pedala eu falei caramba também treze anos mesmo tá no auge tá no auge tá no auge tá no pique tá no pique né então oi Lec tinha uma opção de moça e eu acho que era só assim dois anos eu tava vendo uma frita aqui nesse dia essa ria esse pessoal adosinar ai meu Deus do céu mas é sucesso um sucesso mundial gente e a Mary sem vergonha como que pôde e ela parece que sabe que tá filmando que tá agora tá tirando foto agora que vou tirar foto ela já faz uma pose ela só faz pose eu falei não não tô acreditando que eu tô vendo gente ai obrigada então agora foi pra cá eu fui dar um bom pra ela e a cor de pedrinha assim ficou maravilha é é artista de circo sem vergonha malabares e tudo mais malabares e tudo mais malabares e tudo mais e Ana fica também né o seu trabalho né na internet como exemplo pra outras pessoas que tem que tem que pode fazer isso também que pode fazer algo né até mesmo resgatar um cachorro da rua sim né é muito gratificante pra gente né imagina a vida dela na rua como não seria né no começo no começo eu não podia nem conversar direito com ela pra fazer assim sabe eu acho que eu tinha apanhado né é porque achou que vieram na rua mesmo que não eram os donos que batiam na rua acho que não tem um que sempre tem um sempre tem um só que a gente tem o que fazer pra cuidar dela assim pra pegar mais assim tipo segurança né junto com a gente o segurança dela né ela pegou foi difícil ela não podia ouvir um barulho alto e por isso eu acho que bateram bastante nela tá mas agora graças a Deus ela tá no céu tá no céu com o Mola e ela fica tão quietinha assim ela parece que ela tá entendendo tudo ela tá por dentro da conversa aí quando você fala ela olha ela tá aqui olha sem vergonha sem vergonha sem vergonha sem vergonha sem vergonha é pra querer é pra querer criança né é uma coisa né acho que é melhor porque criança não obedece acho que o chocinho obedece é que eu obedece é agora vamos embora né não você não vai fazer nenhum guai não 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 cadê se você larga pra filmar tá aqui tá assim ai gente cadê a tiktok ali ela não calma ai ela é a sua música nova calma a minha câmera tá ligada ali ó ai gente tá ligada aqui é fazer um instagram hoje a meia veio conhecer o vovô anésio deixa que tá alisando a câmera porque tá no vídeo lá ah se não tivesse eu já tinha uma enforcada ai ele fala assim pra mim ele fala que ah tem um beijo na minha voz faz o vídeo depois eu faz na câmera do celular depois você usa o vídeo pra todo é isso exatamente faz na câmera do celular tem a qualidade da câmera do celular melhor eu tô nova ainda isso eu tô calma que eu tô caminhando isso tá aprendendo acho que agora vai quer ver peraí ah não você quer você quer expert limpa aqui é é fica bom alguma vamos lá vamos lá vamos aqui agora olha olha pessoal onde que a mary veio parar olha olha é na casa do vovô anésio vamos então da elza vovô 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 dá um oi aqui pra galera dá um oi aqui ó oi vovô 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 oi turma vovô 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 vô vô vôvô vovô vôvô vovô vovô vôvô E aí fiquem abertos, né, pra Doggy Shaw fazer uma parceria com a gente. Opa! Ô, Doggy Shaw, tamo te aguardando aqui, Ricão, que a Merck é famosa, viu? Tamo perdendo uma digital influencer. Sim. É, tá ali, ó, minha galera. Deixa eu fazer com eu também, cadê o meu? Ih, tá aqui, tá aqui. Eu ainda, eu ainda tô aprendendo, hein. Ah, mas... Logo chega lá. Tá bom esse colo aí, né? Ah, coisinha. Deixa eu saber, ó. Mas gostou do colo do Caio. Gostou do colo do Caio. Hã? Ela gostou do colo do Caio. Gente, pra quem não conhece, essa daqui é a Mary. Ela tá fazendo um sucesso nacional e internacional, junto com a dona dela, que é a Ana. Tá aqui de Ricão. São ciclistas, as duas. Elas se vestem, toda caráter aqui. Andam mais de 50 quilômetros, toda região. Todo mundo já conhece. Já conhece. Não é? Já deu entrevista pra duas emissoras. Já tem a terceira entrevista nacional chegando aí. Em menos de quatro meses, a Mary tá fazendo sucesso nacional e internacional. Olha que bacana, gente. Da nossa cidade. Tudo de rincão. Só celebridade. Tudo de rincão. Olha a rua, né? Olha a rua. Olha a rua. Olha a rua, olha a Elza. Só celebridade, é de rincão. Quem não conhece, procura lá a Mary, que vocês vão adorar a página dela. Que bacana, viu? Olha aí, ó. Isso aqui eu jogo depois no TikTok. Tá. Você arrumou um colinho aí, arrumou? Não, ela adorou o colo dele, né? Vamos lá. Olha aí, ó. Olha aí, amor. Tá toda toda lá. Quer ficar aqui já? É tudo bem, amor. Né? Só que eu não vou levar essa panela de bicicleta. Acho que caiu. Aí, Caio. Aí. Vamos lá, mochilinha e ir embora. Bora com a Mary. Bora com a Mary, dá umas voltinhas com ela. Ai, que danadinha. Ela é gostosa. Ó, o padre. Com carinho. Ah, mas é gostoso, né, Ana? Muito bom. Levar amor pras pessoas, né? Pra mais vidas. É uma coisa tão simples, né? É, quem tem também, né? Quem tem cachorro, que é ciclista também, pode fazer isso aí também, viu? Não é? Pode que dá certo. Tem pouco de paz, né? Tem. E eles adoram. E o quanto de vida que ele não tá ganhando? Nossa. Você tá dando amor, levando pra passear. Eu percebi que ela tá mais alegre agora. Mais alegre, né? Eu falei que se estressa a gente deles também, viu? É. Aí, ó. E ela... Tá vendo? E é assim, ó. Com o clínio. É coisa mais fofa, né? Não, viu? É fofa, mas é fofa. É. Com o clínio, tá linda. Meu Deus do céu. Mas o que que é isso? Ô, vô. Ó, gente. É. Outro exemplo, daqui de Rincão. Começou numa brincadeira. Começou numa brincadeira, levando a Mary pra passear de bicicleta. E tá fazendo um sucesso mundial. Aí, que é a pessoa. Olha só, vô. Coisa, né? Você vê que as pessoas se apegam às coisas simples, assim. Coisas simples da vida. Coisa simples, né? Nada da normal. Tá certo? Porque ela tá enfitadinha lá. Você quer que eu dá uma graça, né? Mas é uma coisa simples, né? Porque... E foi também fazendo uma coisa de brincadeira. Foi, né? Tá numa altura dessa. Tá demais. Tá demais, né? Tudo na brincadeira. Mas é um ano? Fiz um ano agora. Fiz um ano já, né? É. Exato. É. Manda feia. Olha, aqui no mundo inteiro tem artísticas de televisão. Não é errado, sabe? Não é? Sim, tem. É uma coisa exagerada. É. Agora, nenhum artista desses, que é um grande músico, compositor e mais algum que faz os trabalhos, as teletrizão, tudo, não inventaram de sorvejar uma música. Sorvejar. Sorvejar, né? É o que mais a gente tá gostando. É. Sorvejar. O que que é isso? O povo. A gente tá aqui brincando aí. Fala pra mais o que que é. O que que é? É o que mais o que mais a gente fazia? É. Aí eu falei pro meu pai, eu comecei a sorvejar as músicas agora. Eu comecei a sorvejar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu comecei pro fogo. Tem por fogo. É. Todo mundo inteiro, todo mundo quer fazer mas não sabe. É. Todo mundo quer fazer mas não sabe. Quem faz é só músico. Quem faz é só músico. Ai, eu era. Eu sou quase só músico. Sim. E a América é um sucesso também. Tem muitos e muitos anos. Tem 45 anos. 45 na banda, né? Que coisa. Aqui tem de tudo. Tem de tudo aqui. Tem de tudo. Então. E... É pra colocar na arminha de Natal, né? Chegou até o Natal. Ai, que lindo. Você viu que fofinha? Olha aqui. Eles fizeram. O que ele fez lá? Exato. O que que fez? É a Naila, Naila. Naila, é. Ela deu. Para a príncipe, ela fica triste, hein? É. Que lindo. Eu escuto que eu tive. Só a moquita riru do Caio mesmo não, essa daí. Ai, que é mais linda. Não. Cadê? Ah, essa daqui. Essa daqui, ó. É, que é a data de letra. É. As outras lindas. Tudo no meu aniversário, nós estivemos juntos. E aí, não sei como é que eu ia. Eu tô lá, mandou o design. Ai, eu sei. Nossa, que lindo. Cada um que você viu. Muito lindo. Meu, meu querido. Puro capricho, né? Nossa, olha. E aí, de idade, né? Não, hoje. Olha, hoje do nada chegou umas canecas aí com a cara de todo mundo. Tem o da minha mãe, da minha Natália, do Gabriel. Eu já levei em casa. Já tem a minha. A minha mãe é de todo mundo. Da avó, do vô. Do vovô Anésio. Não, muito legal o carinho das pessoas. E quanto tempo, ô vovô? Quanto tempo que o senhor falou que ficou com a banda? Eu tô aqui em 45. Olha. 45. 45. 45. O machado tava junto com o senhor? Quem? O seu Zé Machado. O Zé Machado. É. Ele tocava também? O Zé Trindade? O Zé Trindade, ele não tocava, né? Ele não tocava, né? É, mas embaixo, ó. Olha, pertinho. Vem cá. Ah, não vai ver. Por aqui, ó. Eu acho que não tá pegando o vô. Não tocava, não. Não tocava. Ficou melhor aqui, ó. Quem tocava é o cunhado dele, o irmão da Cidinha. O Zé Trindade, depois que ele... Aí, fica melhor pra galera ver. Nossa. Gente, a gente vai parar o vídeo aqui. 40 minutos de vídeo. Agora que eu fui ver. Gente, então eu vou parar já. Agora que eu fui ver. Ó. Seguem lá, Mary. Nas redes sociais. Eu mostrei aí. Ela tá fazendo sucesso total. E com certeza vai fazer muito mais sucesso. É a cachorrinha. A da Ana que é a cachorrinha. Não é só a Mary. Se não fosse a Ana, o que seria da Mary? Se não fosse a Ana, o que seria da Mary? Se não fosse a Ana, o que seria da Ana? A Mary ia pegar a câmera pra filmar? Não. É, então. Tem um evento aqui, né? É, exatamente. E nós aqui, né? O culpado de tudo é o Caio. Não, não tem um culpado, não. Não, o culpado, assim, que acontece isso, né? Porque nós íamos fazer uma coisa dessa. Não. Não. É, que legal. Bom, que Deus abençoe a todos vocês aí, ó. Que bacana. E tô muito feliz em receber vocês aqui. Vem aí mais vezes, hein? Vai vir mais vezes aqui, hein? Pode ir. Aí, tá combinado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.